Que adianta a gente vir aqui, orar, jejuar, chorar, se lá fora, nos seus negócios, você é um cara corrupto? Se quando você sai daqui, você é mentiroso? Se quando você sai daqui, você é adúltero? Se quando você sai daqui, você é um cara tão aficionado em grana, que você não se preocupa se você vai prejudicar alguém. E se for preciso prejudicar alguém, você vai prejudicar. Que adianta você vir aqui cantar os hinos, cantar no coro, tocar na orquestra, não perder um domingo, entregar o dízimo, Vestir o paletó, a gravata, eu estou aqui bonitinho, de paletó e a gravata. Gente, não adianta nada. O que Deus está dizendo é, eu quero mudar a tua vida. Zacarias, capítulo 7, a partir do verso 1. No dia 4, do mês 9, chamado Kisleu, do quarto ano do reinado de Dariu, o Senhor Deus me deu uma mensagem. Isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarezer, Regém-Meleque, com os seus companheiros ao templo do Senhor, Todo-Poderoso, para pedirem a ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta. Faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no quinto mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes. Já faz setenta anos que vocês choram e jejuam no quinto mês e também no sétimo. Mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem, é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes, por meio dos profetas antigos. Quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores. E o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região sul e nas planícies de Judá. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo. Sejam honestos e corretos. Tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim, taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como diamante. A fim de não obedecer a lei e as mensagens que eu, por meio do meu espírito, tem aos profetas antigos. Por isso, eu fiquei muito irado com eles. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros. E a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, estudando a tua palavra. Estamos, Senhor, caminhando. Capítulo 1, capítulo 2 do livro de Zacarias, agora capítulo 7. Abre a nossa mente. Mas abre também o nosso coração para que ele não seja duro como diamante. Para que possamos ouvir a voz do teu Espírito, obedecer e servir ao Senhor. Fica conosco nesse tempo de meditação na tua palavra. Fica conosco depois, quando celebraremos a ceia do Senhor. Quando te adoraremos pela morte e ressurreição de Jesus. Mais uma vez, lembrando que só podemos ser, só podemos viver por causa da graça do Senhor. Fica conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar-se. Nós temos estudado esse livro. E ele começa com uma chamada ao arrependimento. Depois ele apresenta visões de esperança. Depois ele traz profecias do futuro. Por isso ele é chamado também do Apocalipse e do Velho Testamento. Mas agora ele traz uma resposta a um questionamento. Capítulo 7 vai falar da questão. E capítulo 8 vai prometer uma bênção. A gente vai estudar o 7 agora de manhã. Que fala sobre esse questionamento. Sobre o jejum. Sobre a oração. Sobre o culto. Sobre a liturgia. E depois o capítulo 8 fala da bênção que Deus tem preparado para o seu povo. Queria que você entendesse o que está acontecendo. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 passaram dois anos. Dois anos. E não há nenhum registro das profecias, das mensagens que provavelmente Zacarias tenha pregado nesses dois anos. E aqui então nós vamos ter uma visão. Porque Zacarias ele não coloca os seus sermões. Ele registra as visões que ele recebeu de Deus. Aquilo que ele ouviu diretamente do céu. E aí agora ele recebe essa visão. E movido pela palavra de Deus. Por causa das visões de Zacarias e de Ageu. O templo de Jerusalém estava começando a ser terminado. E a assumir um novo tempo naquelas celebrações da construção. Eu acho que eles estavam que nem a gente assim. Mais ou menos. Está quase pronto. Essa é a ideia que eu tenho. E de repente a cidade de Betel. Enviou uma delegação para suplicar o favor do Senhor. E é interessante isso. Porque Betel havia sido um dos lugares. Que no passado o povo havia pecado contra Deus. Através do sincretismo religioso. Betel era a concorrente. A cidade concorrente de Jerusalém. Que também havia edificado um templo. Mas esse templo era. Naquele templo era adorado. O mesmo Deus Jeová. Porém. Era esse Deus representado. Num bezerro de ouro. E Deus achou aquilo abominável. Porque você não pode fazer nenhuma imagem. Para representar a divindade. E então o Senhor condenou Betel. E agora eles estão. Entre aqueles que voltaram. Entre aqueles que estavam. Querendo adorar a Deus. E estavam lá em Betel. E eles vêm com um questionamento. Profundamente religioso. Eles queriam saber o seguinte. Como é que funciona. Agora. Que a gente já está aqui na terra. Os jejuns nacionais. Por quê? Porque existiam quatro períodos de jejum. Naquele tempo. No décimo mês. Eles jejuavam. E choravam. Lembrando o cerco de Jerusalém. No quarto mês. Eles lembravam. A captura da cidade. No quinto mês. Eles lembravam. A casa do Senhor. Que havia sido incendiada. E os muros de Jerusalém. Derrubados. E no sétimo mês. Eles lembravam. O assassinato de Gedalias. Que resultou. Na dispersão. Dos remanescentes. Por toda a terra. Quatro. Dias. De luto. Porque jejum. Na cultura judaica. É sinal de luto. Algo muito triste. Horrível. Está acontecendo. E então. Naqueles dias. O ano judeu. Era cheio. De lembranças. De tristeza. Oprimido. Pela melancolia. E eles eram. Uma nação. Que constantemente. Estava em luto. E a pergunta era. Se a gente. Está aqui. De volta. Se as cidades. Estão sendo. Reconstruídas. Devemos. Continuar. Com estes. Jejuns. É uma pergunta lógica. Por que. Que eles estão fazendo. Essa pergunta. Porque. Muitas vezes. As práticas. Religiosas. Elas se tornam. Uma tradição. Na nossa vida. Sem sentido. Sem. Qualquer. Significado. Eu me lembro. Da história. Que eu ouvi. Num. Num. Treinamento. Uma vez. De uma. Senhora. Não é. Que. Assava. A carne. No forno. E. Essa senhora. Sempre que pegava. A posta branca. Sabe. A posta branca. Sabe. Lá em São Paulo. A gente chama de largato. Aqui a gente chama de posta branca. E ela cortava a ponta do lado direito. E cortava a ponta do lado esquerdo. Separava as pontas. E colocava para assar a carne sem as pontas no forno. E um dia. O marido dela olhou assim. Mas eu nunca entendi esse negócio. Por que você corta a ponta do lado direito. E corta a ponta do lado esquerdo. Ela olhou e falou. Sabe que eu não sei. Eu vou perguntar para a minha mãe. Porque foi a minha mãe que me ensinou. E aí. Então. Ela pegou o telefone. Um dia. Conversando. Olha. Tal. Aconteceu assim. E tal. Por que que a senhora me ensinou a cortar. A ponta do lado direito. E a ponta do lado esquerdo. E a mãe disse. Sabe de uma coisa. Eu não sei. Foi a vovó que ensinou. Aí. Ela pega o telefone. E liga para a vovó. Vovó. Por que que a senhora cortava a ponta do lado esquerdo. E a ponta do lado direito. E a vovó disse. Ah. Porque a assadeira era pequena. E não cabia carne. Há coisas que a gente pratica. Na nossa vida religiosa. Na nossa vida cristã. Que não tem sentido para nós. Que a gente não sabe o porquê. Porque a gente está acostumado a fazer. Porque eu aprendi assim. E é justamente esse o contexto que está ali. Espera aí. Se o jejum é luto. Se o jejum é tristeza. Se o jejum é tristeza. E se nós estamos na terra de novo. Se o tempo está sendo retificado. Se as casas estão sendo construídas. Se os muros estão sendo levantados. A gente tem que continuar chorando. E essa pergunta que está aqui nesse contexto. Mas essa pergunta é tão profunda. Porque Deus vai responder. A razão da nossa fé. E ele vai dizer. Quem mandou fazer o jejum? Como é que era para ser feito? E aí então as respostas do Senhor. São dadas aqui através de Zacarias. Primeira resposta que Zacarias dá. Tem a ver com a lição. Que a gente precisa aprender sempre. Na nossa vida com o passado. Então o Senhor Todo-Poderoso. Versos 4 a 6. Falou comigo. E mandou que eu dissesse o seguinte ao povo. E ao sacerdote. Já faz 70 anos. Que vocês choram em jejum. No quinto mês. E também no sétimo. Mas não é em minha honra. Que vocês fazem isso. E quando comem e bebem. Ou seja. Quando terminam o jejum. É só para satisfazer os seus próprios desejos. Porque quando terminava o jejum. Eles faziam uma festa. E então choravam. Depois terminavam. Acabou o jejum. Graças a Deus. Vamos fazer uma festa aqui. Vamos comer do bom e do melhor. E aí Deus está dizendo o seguinte. Olha. Todos os seus jejuns e prantos. Visavam exclusivamente. A sua própria satisfação. Não era uma busca de Deus. Mas era uma tentativa litúrgica. De convencer a Deus. A abandonar a sua disciplina. Aqui é uma coisa muito forte. Por que você ora? Por que você jejua? Por que você busca a face de Deus? Por que você se compromete a servir ao Senhor? Deus está dizendo assim. Olha. O que me apraza é quando essa oração. Essa busca. Ela pode nascer até de situações da tua vida. Mas isso representa. Devoção. Fé. Amor. Carinho. Comunhão comigo. Agora. Se isso é uma estratégia. Para você tentar me manipular. Através. Das liturgias religiosas. Como se eu tivesse a obrigação de fazer isso ou aquilo. Então você não sabe nada. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor. E o que Deus estava dizendo era que. Ele nunca tinha ordenado o jejum. Porque na verdade o jejum que ele queria. Não era a liturgia do culto do jejum. O que ele queria era a mudança de vida. E ele vai dizer. Olha. Por que que ao invés dos seus pais terem feito o jejum. Eles não fizeram o que eu mandei. Que era um coração transformado. Que era ouvir a minha voz. Se arrepender dos seus pecados. Acertar a vida. Sabe por que que eles não faziam? Porque era mais fácil estabelecer uma liturgia religiosa. E insistir em práticas externas. Do que curvar o coração perante Deus. E obedecer as ordens do Senhor. Eu vou fazer uma comparação aqui. É impressionante algumas festas religiosas no Brasil. São impressionantes. Por exemplo. Uma das festas religiosas que me impressionam. É a corda. Lá de Belém do Pará. Gente. Aquilo é impressionante. Milhares e milhares de pessoas. Que querem segurar na corda. Colocar a mão na corda. Fazer força. Puxar aquela corda. Porque. Os costumes dos tempos. Têm dito que se eles fizerem aquele sacrifício. Porque é um sacrifício. São quase atropelados. Pisados naquele evento. Se eles fizerem aquele sacrifício. Deus vai ouvir. E a bênção vai chegar. E aí Deus pergunta lá do céu. A luz desse texto diz assim. Quem mandou segurar na corda? Está entendendo? Eu fico impressionado como na cultura nossa. Latino-americana. Existem tantas expressões litúrgicas. Você vê coração bonito. De gente buscando. E às vezes fazendo coisas que se machucam. Que dói. Carregar uma cruz por uma estrada. Não sei quantos quilômetros. Subir escadaria de um templo de joelhos. Os joelhos todos esfolados. E aí Deus olha do céu e diz assim. Quem pediu isso? Para você. O que eu pedi para você é. Deixe o teu coração ser maleável a minha voz. Deixe o teu coração ser maleável a minha voz. Tenha alegria e tenha comunhão comigo. Eu quero te ensinar a viver cada dia. E a pergunta que fica é. Por que então a gente sobe a escadaria? A gente puxa a corda? Ou a gente faz aquilo que eles fizeram? Porque queridos. Às vezes é mais fácil a gente separar alguns dias da vida. E fazer grandes sacrifícios do que viver a vida. Com o Senhor Jesus. De deixar ele ser o Senhor do nosso casamento. Dos nossos negócios. Do nosso dia a dia. Olha só o que Deus falou pelos profetas antigos. A carisma diz. Lembra que ele falou pelos profetas antigos? Isaías disse assim. Isaías 66, 3. Porém há pessoas que matam um touro para oferecerem sacrifício. E matam também um homem. Ele vai lá. Participa da liturgia. E faz a maior oferenda daquele tempo. Que era pegar um boi inteiro. E sacrificar ao Senhor. Caro. Mas ele sai dali e planeja o assassinato de alguém. E fala assim. Deus está dizendo. Como é que eu posso receber essa oferenda? Se o coração dele não ficou no altar. Há pessoas que matam uma ovelha como sacrifício. Mas matam também um cachorro. O cachorro naquele tempo era considerado um animal imundo. Então ao mesmo tempo que ele era capaz de oferecer a Deus. Algo precioso como uma ovelha. Ele também não fazia discernimento do que era santo. E do que não era santo. Então do mesmo jeito que ele oferecia a ovelha. Ele poderia oferecer o cachorro. Há pessoas que oferecem cereais. E me oferecem também sangue de porco. Porco era um animal imundo. Diz assim. Do mesmo jeito que ele oferece coisa boa. Ou ele quer oferecer coisa ruim. Como se eu pudesse aceitar. Há pessoas que queimam incenso a mim. E também adoram uma imagem. Eu não aceito dividir o meu amor com ninguém. Essas pessoas resolveram fazer o que querem. E tem prazer nas suas ações nojentas. Diz Isaías 66, 3. Antes do jejum. O Senhor quer arrependimento e mudança de vida. Nenhuma liturgia substitui a verdadeira conversão. Mais do que qualquer outra coisa. Deus deseja obediência a palavra do Senhor. A grande lição que está aqui é. Não troque o que Deus quer que aconteça na sua vida. Pela expressão sacrificial, quem sabe. De qualquer liturgia. Aprenda com o que aconteceu no passado. O que Deus estava dizendo. Eu não quero jejum. Sabe o que eu quero? Um coração quebrantado e contrito. Sabe o que eu quero? Gente comprometida comigo. Sabe o que eu quero? Gente que me permite derramar o Espírito sobre eles. E aí o profeta continua. O que o Senhor desejava para aquela nação. Que tinha sido derrotada no passado. Era o mesmo que Deus queria agora para essa nova nação. Que ele estava reconstruindo. Ele queria o compromisso deles. Um compromisso que afetasse não somente o culto. Mas que mudasse a vida, os relacionamentos, os valores, a ética e os sonhos. Por isso, ele diz. Lembra o que aconteceu no passado? Sabe o que eu quero? Eu quero que vocês aprendam o que os velhos profetas ensinaram. Eu quero que haja justiça. Que adianta a gente vir aqui, orar, jejuar, chorar, se lá fora, nos seus negócios, você é um cara corrupto. Se quando você sai daqui, você é mentiroso. Se quando você sai daqui, você é adúltero. Se quando você sai daqui, você é um cara tão aficionado em grana, que você não se preocupa se você vai prejudicar alguém. E se for preciso prejudicar alguém, você vai prejudicar. Que adianta você vir aqui e cantar os hinos, cantar no coro, tocar na orquestra, não perder um domingo, entregar o dízimo, vestir o paletó, a gravata. Eu estou aqui bonitinho, de paletó e gravata. Gente, não adianta nada. O que Deus está dizendo é, eu quero mudar a tua vida. Que adianta eu viver desse jeito e o meu namoro está todo errado. Que adianta eu fazer todas essas coisas e estou fumando o meu baseado lá fora. Ou estou cheirando tudo. Ou queimando as pedrinhas. Não adianta nada. E aí o Senhor vai apertando. E diz assim, que adianta se aquilo que eu estou te ensinando, se aquele momento de adoração e louvor, não levar você a ser gente boa. Capaz de abençoar a vida de alguém. Eu estava vendo um noticiário sobre aquela chuva que aconteceu aqui essa semana, não é? Olha, eu quero dizer para as mulheres que não fui eu que encomendei a chuva. Viu? Eu já levei tanta bronca. Disseram assim, não pastor, o Senhor falou que ia chover, ia fazer frio, por isso que as mulheres não vinham. Mas o Senhor não entendeu que choveu. Caiu árvore na minha frente, na frente da minha casa, não sei o que. Gente, não tenho nada a ver com isso. Nada, nada. Meu negócio era outro. Agora, aqui não tinha duas mil mulheres, não tinha mesmo, não tinha gente. Agora, gente, eu quero dizer o seguinte. Olha, que adianta, não é? Que Deus está falando é o seguinte. Eu estava lá vendo o noticiário e ouvi lá a pessoa que mandou um recadinho para a repórter. Eu achei muito interessante isso. Estava chovendo muito e eu estava me molhando muito quando passou uma senhora perto de mim e me deu um guarda-chuva novo para eu ir para casa. E eu queria agradecer essa mulher, que eu nem sei o nome, mas que me encontrou na rua e me deu um guarda-chuva novo. Esse é o tipo de gente que Deus quer ver. Gente boa. Está entendendo? Coração dadivoso. Que olha o que está acontecendo e diz, eu posso ser parte dessa resposta. E Deus ainda vai dizer mais, olha, sabe o que eu quero? Eu quero ver gente que por causa da sua fé, por causa da sua devoção comigo, por causa da comunhão do Espírito. Olha para o órfão, olha para a viúva, olha para o estrangeiro e olha para o pobre. Ele está falando dos mais pobres da sociedade daquele tempo. E toma nas suas mãos a causa deles. Porque tem um compromisso com Deus. E diz isso aqui, é minha parte também. Sabe o que Deus vai falar ainda? Ele vai dizer assim, gente que não consegue guardar mágoa no coração. Gente, se Deus fosse espremer o coração da gente, ia sair tanta tinta preta. Fala a verdade. Dores, amarguras, que a gente não consegue lidar, que a gente vai colocando para baixo do tapete. Deus está falando, olha, eu não quero que você segure a corda, que você suba a escadaria. Eu não quero que você faça esse tipo de jejum do quarto mês, do quinto mês, do sétimo mês, do décimo mês. Eu quero ver o seu coração. Na prática, o que o profeta está nos ensinando é que as nossas relações com Deus não podem ser retas, enquanto nossas ações não forem retas, no trato de uns para com os outros. E é por isso que Jesus vai ensinar isso em Mateus 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar, e vai logo fazer as pazes com o seu irmão. e depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. O que Deus está dizendo é que fé, sem um coração piedoso, bondoso, quebrantado, Deus encara como zombaria. religião, religião, que não afeta a vida, que não muda a moral, que não coloca novos valores, é inútil. Moralidade, sem a verdadeira fé, é algo que vai se transformar em zelo, perseguidor. O que o seu compromisso, o que a sua vida com Deus, o que a presença do Espírito na tua vida está pedindo que mude em você, que seja restaurado, que seja renunciado, que seja consagrado, porque sem isso, queridos, a gente não vai conseguir agradar o coração de Deus. E Deus vai olhar dizendo assim, o que vocês estão fazendo aí? Quem é que pediu? Não é que Deus não goste do que a gente cante para Ele. Não é que Deus não goste do que a gente construa para Ele. É que só tem sentido tudo isso se isso vier como uma resposta do nosso coração às transformações do Espírito na nossa vida. E aí, então, a palavra do Senhor vai nos dizer mais uma coisa e eu quero concluir com ela. Versículos de 11 a 14, diz assim, Porém eles se revoltaram, não quiseram obedecer, viraram as costas para mim, taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como diamante a fim de não obedecer a lei e as mensagens que eu, por meio do meu Espírito, dei aos profetas antigos. Por isso eu fiquei muito irado com eles. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros e a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto. O que Deus está dizendo aqui? Enquanto o nosso coração não muda, Deus não pode ouvir as nossas orações. Se o nosso coração mudar, Ele vai ouvir as nossas orações. mas há alguma coisa que impede o milagre de Deus. Há alguma coisa que impede o favor de Deus. Há alguma coisa que impede o derramar da graça de Deus. é quando o nosso coração ainda não está entregue nas mãos de Deus. E a gente vai tentar convencer a Deus e manipular a Deus com a nossa liturgia. Está entendendo? Senhor, eu fui na vigília. Ainda não veio a bênção. E aí o Senhor diz assim, mas você já ouviu o que eu falei para você fazer? Vai lá e perdoa o teu irmão. Não, isso eu não vou fazer. Aquele cara é duro, é ruim, é tal. Ele vai dizer, Filho, como é que você quer que eu perdoe você se você não é capaz de copiar o meu coração? Aí você diz assim, Pai, olha, eu fiz jejum. Filho, deixa eu mudar a tua vida. Eu quero mexer na tua boca. Você já viu como a tua boca é amarga? É dura? Eu quero colocar a minha palavra, a minha bênção na tua boca. Ah, Deus, isso não dá. Mas eu fiz o jejum. Eu não quero o jejum se ele não vier acompanhado da tua entrega. Senhor, eu estou indo na igreja, já fiz a campanha de 24 dias. Não, 31, não é? 21, 21 dias. Campanha de 21 dias. Que bênção que você fez a campanha de 21 dias. Mas você deixou Jesus transformar o teu coração? Porque se Jesus não transformar o seu coração, você vai fazer a campanha de 70 anos. Eles ficaram 70 anos fazendo esse jejum. E não vai funcionar. Porque o que faz a diferença é a presença do Senhor na nossa vida. Queria orar com você antes de a gente se preparar para a ceia do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que um dos objetivos da ceia é que a gente examinasse o nosso coração. Examine-se, pois, a si mesmo. E aí tome do pão, coma do pão, tome desse cálice. O que o Espírito de Deus vem falando com você ao longo dos tempos? E você tem lutado com Deus. Está entendendo o que é lutar com Deus? E às vezes a gente imagina que as práticas, elas são suficientes. E Deus está falando, não, filho, eu quero mais. Eu quero encher o teu coração com a minha vida. Eu quero falar com você. Eu quero tocar a tua alma. Eu quero te abraçar. Eu quero te segurar pela mão. Te ensinar um novo estilo de vida. E você está lutando com Deus. E o teu coração está entulhado. E está na hora de limpar. Então eu queria orar com você. Começa a falar para Jesus o que está entulhando o teu coração. Eu não posso falar, fala você. Fala para Jesus as áreas que você não gostaria que Ele mexesse. Talvez o Senhor esteja dizendo, olha, eu quero mexer no teu temperamento. Não, Senhor. Meu temperamento é assim. Mas eu posso, pelo meu Espírito, controlar o teu temperamento. Talvez o Espírito Santo de Deus esteja dizendo assim, olha, eu quero trabalhar os teus olhos. Tem gente que só consegue ver coisa ruim. Você já viu gente assim? Não sabe dar um elogio, não sabe apreciar. Não, meus olhos não, Senhor. É, é mudança. Para você ser gente boa. Tem gente que tem alguns sonhos que estão destruindo a sua vida. Todo mundo já falou para você que esse sonho não é bom. E o Espírito de Deus já falou também. Então na hora de a gente dizer, Senhor, está aqui, pode fazer do teu jeito. Não é a liturgia. Não é a tradição religiosa. É a obediência. E o que o Espírito Santo está dizendo é, deixa de ser coração duro. Deixa de ser cabeça dura. E deixa eu trabalhar na tua vida. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença agora. Teu Espírito fala conosco. Nós não queremos, Senhor, dentro da tradição evangélica, apenas ser alguém que repete os ritos. Os ritos não são aquilo que o Senhor está buscando em nós. Nós queremos, Senhor, ser homens e mulheres. Adultos e crianças. Jovens e velhos. Que conheçam o Deus vivo. Que experimentem a tua graça. Que desfrutem do teu poder. Mas que se permitam transformar, renovar e ser cheios do teu Espírito. Começa no meu coração, Jesus. Começa no meu coração. Não quero ser, Senhor, daqueles que não querem ouvir a voz do teu Espírito. Quebra o que for preciso quebrar na minha vida. Muda o que for preciso mudar. Porque eu quero, de toda a minha alma, caminhar contigo nessa vida, Jesus. Eu sei que muitos irmãos meus estão orando assim. Então, derrama sobre nós o teu Espírito. Derrama da tua unção, da tua bênção. Que as promessas que estão lá no capítulo 8, capítulo seguinte, venham sobre nós. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Esse é o tempo que Jesus ensinou que antes de comer do pão e beber do vinho, a gente ora e agradece. E hoje, o nosso tempo de oração tem um duplo significado. Primeiro, gratidão. E depois, consagração. Eu acho que o que o Senhor queria que aquele povo de Betel entendesse era isso. Que a nossa vida é feita de reconhecimento de quem é Deus. Por isso, a gente é agradecido pela sua grandeza, pela sua bondade. Mas não parem. Porque aí só viraria liturgia. E aí a gente se consagra ao Senhor. Então, nesse momento de gratidão, eu estou aqui com José e Ana Prim. É isso? Isso. E, para você ter uma ideia, os dois têm oitenta e cinco anos de idade. É isso? Oitenta e cinco anos de idade. E no dia vinte e oito de abril de dois mil e treze, A irmã Ana foi batizada aqui na igreja. E o Senhor José também. Foram batizados aqui na igreja no dia vinte e oito de abril de dois mil e treze. E logo depois, o Senhor José ficou muito doente. E foi uma batalha muito grande. Nossa, tem uma lista que eles escreveram. Problema urinária, pneumonia, problema de coração, trombose na perna. Aí os médicos disseram, tem que amputar a perna. Ele ficou internado dois meses e quatro dias num hospital. E depois, num outro hospital, por mais dois meses e dezenove dias, em UTIs e quartos. Mas eles tinham combinado uma coisa. Que quando Deus restabelecesse a saúde dele, eles viriam aqui para agradecer ao Senhor. O Deus que ouviu a oração deles. E os dois estão bons. A perna é de verdade. Não foi cortada. Está aí. Está direitinho. Está funcionando. E hoje eles pediram para vir aqui, nesse culto de ceia, para agradecer a Deus pela vida. E mais. Agradecer a Deus, porque em novembro, agora, eles vão completar 70 anos de casamento. É isso mesmo? É isso. Casou com que idade, então? Novinha. 16 anos. E o senhor com que idade? 17. 17. Olha só. Gente, é motivo de a gente agradecer. Fala a verdade, não é? Louvado seja o senhor. Pastor Arthur, ora junto com eles, agradecendo, louvando a Deus. E através dessa oração, nós estamos agradecendo. Você agradece. Temos por outra passado, umas temíveis, cruéis, mas o senhor tem livrado delas, os seus servos fiéis. Adoremos o senhor. Oremos. Pai Celestial, muito obrigado por tudo que o senhor tem feito em nossas vidas, especialmente aqui, seu José, que o senhor cuidou dele nesse período de enfermidade. Também a dona Ana, que está conosco aqui, que tem cuidado dele. Te agradecemos pela família deles, que também aqui estão presentes nesta manhã, participando e assistindo o culto. Mas também, especialmente, quando nós estamos aqui, participando na ceia do senhor. Estamos relembrando, em memória do senhor, o sacrifício que o senhor fez, em prol dos meus pecados, em prol do pecado de cada um daqui, que estão aqui. ó Deus, abençoa, ó Deus, fala aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, renovar com o senhor cada dia, viver segundo a tua vontade, tudo conforme aquilo que nós ouvimos através da tua palavra, que foi ministrado em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o senhor tem feito, por tudo aquilo que o senhor ainda há de fazer. é isso que eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido você, em gratidão, ao Senhor, a comer desse pão. A ceia do senhor é a eucaristia, gratidão a Deus, mas a ceia do senhor é a lembrança da consagração total. Quando Jesus disse, esse é o meu corpo que é partido por vós e esse é o meu sangue que é vertido por vós, ele estava falando de consagração absoluta, total. Não tem limite, quem é o dono da tua vida? O Senhor Jesus. E aqui, está a Marina, do lado da gente aqui. Não é? Marina decidiu, o Senhor falou o coração dela, decidiu colocar a sua vida nas mãos do Senhor para o projeto que Deus tiver na vida dela. E hoje, a igreja se despede dela, sua família se despede dela, as agências a recomendam e nós queremos dedicar a vida dela ao Senhor, nesse ato de envio. Ela vai para lugares fechados, mas vai para a glória do Senhor, para ser bênção do Senhor. E eu queria que ela orasse agora, não é? Dedicando a vida dela e nesse ato, Eliezer, chega aqui, enquanto ela ora, você estende a sua mão sobre ela aqui, porque ela coloca a vida dela e nós a enviamos em nome de Jesus. Está bem? Senhor Jesus, eu te louco por esse dia, Deus, que eu me coloco diante de Ti, Senhor, diante da minha igreja, que eu quero ser usada pelo Senhor, Deus, e eu quero ir, eu quero colocar, Deus, o povo com o qual eu vou estar trabalhando, Senhor, diante de Ti, e peço que o Senhor me use, com qualquer que seja a maneira como o Senhor quer me usar, Deus, eu me coloco diante de Ti, Senhor, e eu me coloco, Deus, diante da Tua presença, eu preciso do Senhor, Jesus, e só o Senhor sabe o que me espera, mas eis-me aqui, Deus, eu quero ir, eu me coloco diante do Senhor, Senhor, diante dessa consagração, Senhor, nós estendemos a nossa mão sobre essa Tua filha, e te pedimos, investe da unção, do poder, da sabedoria, da graça, e que ela vá, Senhor, guardada pelo Senhor, no poder do Teu Espírito, cercada pelos Teus anjos, mas que, Senhor, a boca, os olhos, as mãos, os pés dessa jovem, sejam a boca, os olhos, os pés de Jesus, concretizados aqui na terra, que por onde ela passe, a bênção do Senhor, alcance vidas, quer seja com um gesto de amor, quer seja, Senhor, com um milagre, quer seja, aquilo que o Senhor desejar, e assim como ela, Pai, nós nos colocamos individualmente, nas Tuas mãos, para dizer, a minha consagração, a minha dedicação, eu quero ser parte, desse Teu projeto, nessa terra, é aquilo que oramos, em nome de Jesus, amém, e amém, bebamos desse cálice, num ato de consagração pessoal, Amém, 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 com ansapl cruzada, hip-p 안녕하세요, amém, 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 Amém.